Já marquei com as meninas Pra gente sair e lançar aquele look Voltamos e agora temos aqui no nosso palco Uma convidada super especial O nome dela é Laura Meireles Ela tem 7 anos, gente Vem pra cá, Laura! Oi, Laura, tudo bem? Onde você mora? Linguagem grande Que legal! Então agora, Laura, vamos sentar aqui no sofá Pra gente bater um papo bem legal Eu vou te fazer perguntas, tá bom? Qual cantor você gosta mais? Seu cantor preferido MC Kevinho MC Kevinho? Que legal! E qual comida você mais gosta? Feijoada O que você mais gosta de fazer? Eu gosto de brincar Brincar? Que legal! Eu também gosto bastante de brincar Qual é a sua brincadeira preferida? Brincar de Barbie De Barbie? Que legal! Eu tenho um monte de Barbies Qual é o seu maior sonho? Ser cantora Cantora? Já que você gosta de cantar, canta uma música aí pra gente Pessoal de casa? Qualquer música que você quiser Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Aê! Parabéns! Você canta muito bem Quando você crescer e você virar cantora, né? Você vai cantar muito bem, tá bom, Laura? Não desista dos seus sonhos e você vai conseguir ser cantora E você gosta de se maquiar? Adoro Eu também gosto bastante de se maquiar E você sabe se maquiar? Sei Que legal! Então qualquer dia desses a gente se encontra pra gente se maquiar, tá bom? Tá bom Você conhece alguma blogueira que se maquia? Sim Como é o nome dela? Brancinha Que legal! E você assiste ela no YouTube? Sim E ela grava vídeo assim, se maquiando? Sim E você gosta dela, assim, muito, muito porque ela faz maquiagem ou só porque ela grava vídeo pro YouTube? Porque ela grava vídeo mesmo Você assiste só a Francinha ou você assiste outras pessoas? Lucas Neto, Barbie E muitos outros, né? Eu também gosto bastante de Lucas Neto, de Barbie E você, qual é a sua cor favorita? Que você gosta bastante? Rosa Rosa Minha cor favorita é roxo Gosto bastante de roxo Você gosta de usar brinquinho, pulseira, colar? Gosta? Eu gosto de usar colar Gosta de usar colar? Por isso que eu perguntei, porque, gente, tem um colarzinho muito fofinho no pescoço dela Você tem irmãos ou primos? Eu tenho primos Como é o nome dos seus primos? Matheus, Duda Um beijo, Matheus e Duda Manda um beijo pra eles também Um beijo, primo Você sabe andar de bicicleta? Sim Sim Demorou muito pra você aprender a andar de bicicleta? Um pouquinho Um pouquinho? Quem te ensinou a andar de bicicleta? Meu pai Meu pai? Um beijo pro pai da Laura e pra mãe da Laura Qual é a sua matéria preferida que você mais gosta de estudar? Português Português Que legal A minha matéria preferida, gente, é matemática Agora, Laura, eu vou fazer uma brincadeira muito legal com você Que eu vou vendar seus olhos e vou te dar uma comida muito gostosa nessa boca Aí você vai tentar adivinhar o que é, tá bom? E se você, tipo, eu vou te dar a comida com seus olhos vendados Aí você acertou, por exemplo, eu vou te dar uma beterraba Não vou te dar beterraba Mas eu vou te dar Aí você vai falar Ah, é beterraba Aí se você acertar, eu vou pagar um mico Você vai escolher um mico pra mim Aí se você errar a comida, você vai pagar um mico, tá bom? Então, vamos lá Já está tudo pronto aqui Hoje eu vou pegar a Laura nessa brincadeira E agora, gente, vou mostrar pra vocês o que tem aqui Só coisa gostosa Tem isto daqui que eu gosto muito Hoje eu pego a Laura, hein, gente Esse daqui Esse daqui Esse daqui E esse suco Então agora vamos lá Eu acho que eu vou dar primeiro Esse daqui Fala de novo Maçã Aí, gente, ela acertou Agora vamos esperar ela mastigar Ela acertou Agora eu vou ter que pagar um mico Agora Este daqui E aí, Laura E aí, pode falar o que você acha que é Laura Fala no microfone Salada Errou Não é salada É cenoura Agora eu vou dar um mico 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 E aí, Laura, o que você acha que é Limão Gente, ela não vai se ver É Tira, pode tirar Põe aqui Aqui Agora pode tirar a venda Olha O limão Gostou do limão? Pessoal, agora eu vou ter que pagar três mico E a Laura vai ter que pagar um mico Bom Roda a vinheta, né? Agora, Laura Escolhe um mico aí Pra mim pagar Eu quero que a Gabi Pague um mico Imitando um canguru Tá bom, gente Vou imitar um canguru, né? Fazer o quê? Prontinho, Laura Agora é outro Um cachorro Um cachorro? Um cachorro é só latir, gente Muito fácil Prontinho, gente Agora é outro O último Eu quero que você me imite um gorila Um gorila? Como que imita um gorila? Como que imita um gorila? U, u, a, a 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 Prontinho, Laura, valeu? Agora é minha vez Eu quero que você imite Eu quero que você imite a sua mãe brigando com você Ô, Laura, eu vou quebrar essa cara Valeu, Laura Foi engraçado Sua mãe fala assim com você? Sim O que mais que ela fala? Se você continuar fazendo isso Eu vou chamar seu pai Ele vai te bater Foi muito engraçado, Laura Minha mãe também fala essas coisas pra mim Laura, muito obrigada pela sua participação Gostei muito que você veio aqui no meu programa Venha mais vezes, tá bom? E, infelizmente, o programa está chegando ao final Mas fiquem ligadinhos Os próximos sábados não tem muito mais pra todos vocês E as minhas redes sociais são O meu Facebook é Gabi Brandão O meu Instagram é GabiBrandão.oficial E o meu YouTube é GabiBrandão, tá bom? Sigam lá que eu sigo de volta E se inscrevam no canal E deixa o like, tá bom? Laura, fala o seu Instagram aqui Aproveitando que a gente está falando de Instagram O Instagram é Laura Meirelles Hum, que legal Gostei Laura, você quer mandar um beijo pra alguém? Eu quero mandar um beijo pro meu pai Que ele não pôde participar aqui no seu programa Maravilhoso Tá bom, Laura Então, pai da Laura Vem aqui participar do programa Junto com a Laura E manda um beijo pro seu pai, Laura Um beijo, pai Um beijo, pai Um beijo, pai da Laura E, gente, o contato da Laura 11995206422 E agora, pra encerrar o programa Eu e a Laura Vamos dançar a música do Kevinho, né, Laura? Então vamos lá Estou alto som, DJ Lendo sem fé Essa mina gosta de tocar o terror Você acredita? Quem diria, hein? Essa mina é sem vergonha Gosta de tocar o terror Já me deu até insônia Meu sossego acabou Pesadelo da invejosa Sonho de quem não provou Quando ela desce a enquanto o que era morrer Ela senta e não para Ela toca o terror Quando ela desce a enquanto o que era morrer Ela senta e não para Ela toca o terror Quando eu desço a enquanto o que era morrer Eu vou nos pintar os sete gastos É toda energia Sou amiga E a Gabi Quero a sua companhia dia de paraíso, meu castelo é do luar, sonho com você, não quero nunca mais acordar muito bem, já estamos de volta depois do Pintando o Sete com a mascote Gabi gostaram? se divertiram bastante? eu não vejo a hora de ir lá no Pintando o Sete para poder participar daquela brincadeira acerte o sabor, estou esperando, Gabi, deixa passar tudo isso que eu vou participar juntinho com você, só que agora acabou, mas não fica triste não, que a gente volta com muito mais show do Leleco, com muito mais alegria, um super Lele beijo, fiquem com Deus, não esquece de rezar, de orar, de agradecer a Deus por tudo de bom que ele tem nos proporcionado lembre-se tudo que papai do céu faz é bom e ele é bom o tempo todo, beijo Gabi, beijo milililica, beijo Lelecão, beijo vovó, beijo cartulina, tchau Brasil, eu vou mas eu volto, tchau Brasil, eu vou e volto com muito mais eu não sou atrevida, mas na hora de dançar se é com você, a música não pode parar me pega, me leva, me roda, me joga pelo ar a festa começou a dar e não tem hora de acabar a lua tão cheia, estrelas caindo devagar o sonho vai durar a noite inteira